Senhora! Senhora! Que? 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 O que que tem? O que que tem? O que, mano? O que que aconteceu? Eu não tenho mal! Ooooooh! Porto Olê Olê Olê! Aêêêêêê! Avante! Vamos melhor! Fala, família Palmeiras! Noite de jogo do Verdão! Uma noite um pouco triste, né? Porque... Nosso menino Hendrik vai embora! É a última partida dele com a camisa do Verdão! E a gente vai falar com os torcedores do Palmeiras Pra mandar aquela mensagem, né? Falando sobre o carinho que eles têm pelo menino Hendrik! E eu tô com moral hoje, porque hoje eu tenho o Cinegra! Davizão! Vamos mostrar o Davizão aqui! Vou pegar a câmera! Dá um salve aí! Hoje o GG... Hoje o GG tem Cinegra! Esquece! Bora lá! Encontrei aqui, ó... Como que é o seu nome, irmão? É Gustavão! Gustavão! É fã do Hendrik, né mano? Porque eu vi sua camisa aí! Demais! Esquece! Hendrik! É o terror! Irmão, você sabe que infelizmente pra nós é o último jogo dele hoje! Tô sabendo! Cara, e aí é o seguinte... A gente trouxe o Hendrik aqui pra você fazer uma declaração de despedida pra ele, irmão! Vamos chamar o Hendrik! Hendrik pode vir! Hendrik! Então mano, olha pro Hendrik e faz aí uma declaração de despedida pra ele, vai! Hendrik, tu fez um dos maiores jogos da minha vida, que eu ainda sou novo! Quatro a três Palmeiras e Botafogo! Dois gols seus! Um troço maravilhoso! Tudo que eu posso dizer pra tu é que tu é fera! E tu vai arrasar no Real Madrid, que é tudo de bom pra você! Espero que você volte aí quando você estiver mais velho, viu? É isso! Dá o braço dele então, pô! A gente vai sentir muita falta dele, espero que ele possa voltar ainda, seja no final da carreira, que brilhe muito lá na Europa, e volte aqui pra ganhar mais títulos, né? Sair com uma libertinha, com um verdão, aí ia ser fera! Fala aí, irmão! Pergunta pra você! Pergunta! Tô com a camisa do Hendrik que ele ganhou no jogo do Botafogo, que ele jogou com o terceiro jogo do Botafogo! É mesmo? Consegui um autógrafo, velho! Consegue, mano! Pega aí! Dá uma moral pra nós! Pega aí, pega aí! Cadê? Vamos pedir pro Hendrik vai assinar a camisa do Canal Vivo, família! Senhora! Senhora! Manda um avante palestra aqui, senhora! Avante palestra! Aê! Irmão, como que é o seu nome? Thiago Thiago e a? Mariane Mariane, vieram assistir o jogo? Assistiu o jogo, despedi do Hendrik É isso aí, né? É a última oportunidade, o cara vai virar um monstro lá fora da Europa, então a gente veio dar o último... Até logo, né? Até logo, se Deus quiser. Vai agente de saudade? Demais, demais. O moleque é monstro. Mas vai dar certo. Vou comprar um do Real Madrid e torcer por ele. Vai torcer por ele também? Com certeza. Com certeza. Eu torço pelo Jesus até hoje, pelo Henrique não vai ser diferente. Por onde ele andar a gente vai estar torcendo também. Estou aqui com a... Erika. E o... André. Vocês são amigos? É o quê? Somos casados. Casados. Se for não ser amigo, vai em quê? É melhor, né? Vai em quê? E aí vieram ver o Verdão? É hoje. Está despedido o Henrique, né? É isso. Programinha de casal está aprovado? Está aprovadíssimo. Top demais. Estou vendo se está no churrasco. Mostra o senhor se quer ir para nós. Aqui, ó. Só no prédio. Só ir aproveitando, né? Bora Palmeiras. E aí, cara? Vai se despedir do Henrique? Como está o coração? Hoje, momento perda difícil, mas que ele brilhe muito lá fora e traga o Hexa. A seleção está aí, né? A Copa está chegando também. Sim. Que o cara brilhe muito lá fora porque o cara representou a camisa do Palmeiras. Oi! Chegou o Henrique. Aí, ó. Chegou. Manda uma mensagem para o Henrique aí, vai. Cara, imensa satisfação você vestir o manto do Verdão. Que você brilhe muito lá fora. Que faça muitos gols. A Copa está chegando. Que você ajude a trazer o Hexa aí para o Brasil. Cara, sucesso. Satisfação em tê-lo aqui pelo Palmeiras. Você também, vai. Sucesso nessa nova jornada. E é isso aí. Tamo junto. Como que é o seu nome? Tomé. Tomé. Tomé? Tomé, André. Aquele Tomé? Eternamente. Eternamente. Só vendo, hein? Só vendo, hein? Só vendo. O seu Tomé. O seu Tomé, o que é o Palmeiras para o senhor? O Palmeiras é o segundo céu para mim. O segundo céu. Para mim, o céu é o Palmeiras. Mas é o segundo. Porque o seu treinamento é o primeiro lá. Foi o Palmeiras, céu. Eu estou com uma adrenalina monstra aqui. Estou sem frio. Estou ansioso para entrar. Quer conhecer o Hendrick ou não? Pode ser. Hendrick. Engraçadinha. Manda um mensagem para o Hendrick. Filha. Dá um tchau para o Hendrick aqui. Manda ele fazer treino, está bom. Dá um tchau para o Hendrick aqui. Hendrick, eu quero ajudar. Quando você for, eu quero ajudar. Você faça muito mais que você é o Palmeiras para mostrar o que você é. O Hendrick é o tio. Amo, lindão. Não vai embora nunca mais. Maravilhoso. Eu te amo demais. Sentiremos saudades, cara. Como que é seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, e o? E o Romualdo. Pai e filha. Pai e filha da Embu das Artes. Maria Fernanda, você gosta desse programa de vir aqui no Alias? É o paizão que passou esse amor para você? Desde quando nasceu. Desde que nasceu já é Palmeiras a vida inteira. E ela falou, pai, quero ir mais no estádio do que você na sua vida. Caramba, é verdade? Sim. TV Palmeiras. TV Palmeiras. TV Palmeiras. E essa barba aí, mano? O Hendrick pediu, ó. Ó, o cara é fofo, ó. Fakes up, mentira. É mentira. É mentira. Palmeiras. Largo tudo só para ativerem. Porque a marcha está em festa. Hoje não podemos perder. Será que o Palmeiras? Largo tudo só para ativerem. Porque a marcha está em festa. Hoje não podemos perder. Fala com ele, fala com ele. Palavras para esse momento, meu amor. Vai com Deus e dá boa sorte. Hendrick, sucesso para você. Você vai brilhar muito. Deus te ilumine e traga felicidade ao povo brasileiro, hein? Vai detonar. Aê, garoto. Irmão, estou maluco. Estou maluco. Vamos na TV. Vamos na TV. Chega aí. Aqui o cara com a máscara. Olha o Hendrick. Vai ficar com saudade? Lógico. O melhor jogador do Brasil atualmente vai trazer o Hexa. O pai está no frio e o Hendrick aqui ao meu lado me despedindo dele, mano. Vamos falar com o rapaziada aqui, ó. Vamos lá, estamos juntos. Valeu, mano. É nóis. Família Palmeiras. Estou aqui com a? Eduarda. Eduarda. Eduarda, o que é o Palmeiras para você? Pergunta fácil. Eu tenho o Palmeiras comigo desde os meus primeiros meses de vida e até hoje. E para sempre eu espero que ele me acompanhe. Você gosta do Hendrick, não? Muito. Não tem nem o que falar dele. Quer mandar uma mensagem despedida para ele? Vamos chamar ele aqui, né? Tem que chamar. Oi, Hendrick. Pô. Vou dar uma mensagem. Posso? Pode. Hendrick, muito obrigada por todos esses meses no Palmeiras. Espero que um dia volte, né, galera? Porque ele tem que voltar. Palmeiras, Palmeiras tem que voltar, não é não? É isso. Dá um beijinho nele, então. Posso dar um beijinho? Claro. Vou dar um beijinho, então. Oi, Hendrick. Você vai voltar para o Palmeiras ou vai inaugurar o futebol na lua? Você só tem duas opções. Tchau, Hendrick. Hendrick, obrigado por tudo. Você me deu uma das maiores alegrias que eu já tive no estádio, que foi aquela virada contra o Botafogo. Muito obrigado por isso. Obrigado por todos os títulos, toda a dedicação, todo o amor que você teve e o respeito com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa sorte no futuro e volte logo. Hendrick, você vai fazer falta, mas eu sei que você vai voltar. Eu estou confiante e eu sei que você volta. Família Palmeiras, estou aqui com a... Andresa. 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 Palmeiras, então nós dois, vai. Um, dois, três. Avante. Segunda a dedativa, vai. Um, dois, três. Avante, palestra. Um, dois, três. Avante, palestra. Obrigado, senhor. Assiste o vlog da torcida com o Gegê. Família Palmeiras, muito obrigado por mais uma vez acompanhar o vlog da torcida. Espero que vocês tenham gostado. Um dia um pouco triste, uma noite na verdade, um pouco triste, porque o Hendrick vai se despedir da gente. Mas ele fica o carinho, os títulos e os gols importantes que ele fez com a nossa camisa. Avante, palestra. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta, Palmeiras Pay, e concorra a prêmios exclusivos.